Olá, estou aqui com o Felipe da E-Factal para falar sobre o aprisionamento tecnológico. O que é isso, Felipe? É considerado por muitas pessoas uma estratégia de negócio, que basicamente as empresas que oferecem produtos e serviços criam mecanismos para que gere dependência, os seus clientes fiquem dependentes de seus produtos e serviços. Basicamente é isso. Para você ficar acorrentado. De alguma forma aprisionado aos produtos ou serviços daquela determinada empresa. O que a gente estava brincando antes é que é uma espécie de encosto. Uma espécie de encosto. Uma referência. Fica ali chupinhando, um sanguessú. É muito comum isso hoje no mercado de tecnologia ou em algum outro mercado? Sim, é muito comum. Como eu disse, é considerado inclusive uma estratégia de negócio. Muitas empresas nascem ou criam produtos já pensando em como aprisionar os seus clientes. Por exemplo? São vários casos. O smartphone é um caso. O smartphone é de várias maneiras. Vamos pegar uma mais fácil de perceber. A questão dos cabos, por exemplo. O que a empresa faz? Ela cria o aparelho dela, o smartphone, e ela cria um cabo específico para aquele aparelho. É comum inclusive que entre modelos diferentes da mesma marca tenham cabos diferentes. O que acontece? Como o cliente, o dono do smartphone só tem aquela opção, faz com que aquele determinado item, o cabo no caso, seja inflacionado e atinja preços muito altos, totalmente desproporcionais ou extorsivos para aquele determinado produto. O caso do cabo chega a custar mais de 200 reais. Um cabo só para você carregar o smartphone. Não faz muito sentido. Então, este é um exemplo. Mas é uma estratégia de negócio assim, meio imbecil, mas vai fomentar o mercado paralelo também, não é? Porque aí você vai comprar um cabo caro, então você vai comprar um cabo ali na lojinha que não vai carregar na mesma velocidade, vai esquentar, mas é o que você consegue comprar. Pois é, acaba criando um mercado paralelo para esses produtos, mas na média aquilo muitas vezes é lucrativo para a empresa. Digamos que talvez algumas empresas deem um tiro no pé usando esta estratégia, mas o que a gente vê por aí é o caso do cabo do celular não se encaixa nisso. Eles lucram com essa estratégia. Ainda falando do smartphone, um outro exemplo, por exemplo, é a tecnologia Bluetooth. Para quem não sabe, o Bluetooth é a comunicação sem fio e essa comunicação é usada para várias finalidades, algumas delas para transmitir música, para transferir arquivos, fotos, qualquer outra coisa que você tenha no smartphone. E é uma tecnologia aberta, padronizada, porém alguns fabricantes não permitem ou aplicam restrições para que você não consiga usufruir dessa tecnologia completamente, plenamente. Te obrigando, por exemplo, a que você instale determinados softwares ou faça inscrição em determinados sites para que possa fazer uso desse recurso. Que é um recurso que está no seu aparelho, que é uma tecnologia aberta, mas por uma restrição de negócio, você não consegue usar completamente. Então esse é um outro exemplo de aprisionamento tecnológico só por onde o smartphone. Saindo do exemplo do smartphone, a gente também tem aqueles chamados, os pacotes office. Existe aí um certo aprisionamento, né? Sim, existe um aprisionamento muito comum. Praticamente todos os escritórios, todas as empresas, a maioria das pessoas já teve contato com esse tipo de software e sabe que você tem dificuldade em trocar arquivos, tem problemas entre versões, por exemplo, você tem um arquivo de uma versão de uma planilha. Você desenvolveu uma planilha hoje em uma determinada versão. Quando tem uma versão nova, dependendo daquela mesma planilha que você tinha feito no mesmo software, não funciona ou não funciona direito. Quer dizer, não abre mais. Para ter uma ideia, o nível de aprisionamento que se chega. Algumas empresas alegam que isso acontece porque desenvolveram novas tecnologias, que surgiram coisas novas e aquilo era necessário. Não é bem assim, não é bem assim. Isso é colocado de propósito. Um exemplo que é interessante, um paralelo. Quando existia a televisão preta e branca. Quando surgiu a televisão colorida, não foi necessário trocar os aparelhos. Lá na década de 80, os aparelhos, quando eles transmitiam o sinal preto e branco, tinham os televisores preto e branco, quando eles começaram a transmitir o colorido, o sinal colorido continuava funcionando em um televisor que era preto e branco. Quer dizer, é possível você trazer novos recursos tecnológicos mantendo a capacidade dos antigos. Quer dizer, é só na hora de desenvolver a tecnologia se preocupar com isso. No caso do software Office, é o inverso. Eles poderiam manter, mas eles propositalmente quebram o padrão para que as pessoas, os clientes, os usuários daquele software, sejam obrigados a comprar os serviços ou contratar novas licenças. Quer dizer, é a estratégia de negócio que eles usaram, de você forçar que o cliente fique com você e ainda gaste mais, a ponto disso chegar a preços extorsivos, muitas vezes inviáveis para algumas empresas. E aí, de novo, você alimenta um mercado paralelo de programas. Exatamente. Mesmo tendo alguns produtos de código aberto, esse que você possa estar usando, também seria uma alternativa a esse tipo de aprisionamento? Sim, aí surgem programas de código aberto ou mesmo outros softwares, mesmo fechados, mas que seguem padrões, que não criam esse aprisionamento, mas como aquele pacote específico criou um aprisionamento e ele tem uma participação de mercado muito grande, é muito difícil, dependendo do que for, no caso do Office é um exemplo disso, é muito difícil para o cliente sair daquilo. Exige muito esforço, esforço em vários sentidos, tem um custo de migrar, tem resistência das pessoas em aceitar um software diferente. Às vezes não é nem questão de ser inferior ou não, é só questão de ser diferente, as pessoas resistem. Ah, mas eu sempre fiz assim, agora você está dizendo que eu tenho que usar outro software e é de outro jeito, já é motivo para dificultar o processo. Por isso o nome aprisionamento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso na área de recursos humanos, como é que o RH identifica que está preso ou não, e aí no próximo volto a gente continuar com essa conversa. Só lembrando que na minha época, a TV Print Blanco colocava papel celofane e resolvia maravilhosamente. Ficava colorida, né? Sem dúvida. Até mais.